Coisa louca demais isso. Assim, essas pessoas que lá nos primórdios, quando comecei a aprender italiano, que fizeram parte da minha história, inclusive com a língua italiana, vocês sabem que eu ensino italiano como eu aprendi italiano. Eu não aprendi italiano aqui na Itália, eu aprendi antes de vir pra cá, e a música foi uma grande aliada. E assim, pegar e falar assim, ah, ó, pegar minha bicicleta agora, vou lá dar uma voltinha pela praça, vou aproveitar que o dia louca tá aí, vou lá, ver se ele canta lá minha história traleguita, ó, fulano tá aí na praça, veio fazer show, é muito louco isso. E nos meus melhores sonhos, pude imaginar que eu viveria isso, e quando eu falo sobre viver a Itália, é isso que eu me refiro. A Itália não é feita somente de grandes pontos turísticos, mas muito pelo contrário, a maior parte do país é feita de paizinho, ou seja, pequenas cidades. Você quer uma prova? Você, por um acaso, é descendente de italianos? Você sabe o nome da cidade de onde vieram seus antepassados? Faça uma pesquisa e veja quantos habitantes tem aquela cidade, e se puder me conte nos comentários. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessas cidadezinhas, ou seja, na maior parte da Itália, não é possível se virar com inglês, mas é necessário falar italiano. Que tal se preparar? Por isso eu te convido aqui pro meu evento Vita em Festa, em que, além de tanto conteúdo em italiano, eu vou te contar como foi que eu me preparei em pouco tempo pra chegar aqui na Itália, já fluente, te darei os instrumentos pra você se preparar também. O evento é 100% online, 100% grátis, mas o conteúdo é secreto, exclusivo, pra quem se inscrever. E aí, o que você tá esperando? Nos vemos lá!